Aristóteles, Tomás de Aquino e Rilme. Quer aprender a argumentar como esses filósofos? Clica no link do comentário fixado. Tem medo de desvirtuar demais do nosso roteiro, mas ia perguntar o que caracteriza essa ação livre. Ah, as ações livres? Nossa, isso é muito difícil. Depende, porque depende muito da teoria, né? Então, uma das questões pela qual a filosofia da ação se interessa bastante é livre-arbítrio e também, muitas vezes, essa discussão sobre o livre-arbítrio está relacionada a discussões sobre responsabilidade moral. E daí você pode, assim, dizendo de uma maneira meio resumida e talvez um pouco simplificada demais. Porque, assim, eu preciso dizer isso. Quando a gente pensa, assim, em filosofia da ação, tem que pensar que cada filósofo e filósofa que está envolvido nisso muitas vezes propõe uma solução para esses problemas. Então, a gente pode pensar que há teorias que defendem que os seres humanos são livres. Mas isso é um leque amplo de teorias. Então, mesmo dentre os que defendem que os seres humanos têm livre-arbítrio, né? Ou que agem livremente, a gente vai ter uma gama de teorias. Então, quando eu respondo, assim, ah, ser livre, né? Ter um... Ser livre não, mas agir livremente é X coisa, é uma simplificação, né? É uma tentativa de colar junto diversas perspectivas diferentes sobre o tema. Mas, assim, dito de uma maneira simplificada, a gente poderia pensar que tem muitos filósofos que acreditam que agir livremente é ter escolha. Escolha para agir, né? Então, e poder agir de acordo com essas escolhas. Então, eu poderia dizer que uma ação caracterizada como livre é que eu faço A, mas poderia ter feito não A ou B. Então, eu vim aqui para a entrevista, mas poderia ter... Sei lá, ido fazer outra coisa, assistir Netflix. Então, eu vim livremente, né? Então, a gente poderia pensar dessa maneira. Esse é um tipo de caracterização, mas não é o único, né? Assim, a gente sabe que em filosofia essas coisas são muito disputadas, o próprio conceito de uma ação livre é algo que está em disputa, não é um ponto pacífico. Então, pode haver outras teorias que vão dizer, não, calma lá, mas, né, assim, podia ter agido de outro modo, mas o que isso quer dizer exatamente? Quer dizer que se eu tivesse outras razões para agir, eu teria agido de outro jeito? Então, talvez seja isso. Então, alguns vão contrapor essa ideia de que eu ajo livremente quando eu poderia ter agido de outro modo, tudo mais permanecendo igual, né? Então, tudo mais permanecendo igual, eu fiz A, mas poderia ter feito B, digamos. E outros vão dizer, não, mas não precisa desse tudo mais permanecendo igual, né? Você fez A, mas se tivesse outras razões, sei lá, razões para fazer B, aí você teria feito B. É uma diferença sutil, mas que faz grande diferença nas teorias que são depois desenvolvidas com base nisso. Porque essas razões que você está falando são, tipo, motivações internas, é tipo isso? Ou são causas externas? Sim, a gente pode pensar que são motivações internas, mas, assim, o ideal é a gente polir um pouquinho esse conceito, né? Então, o que a gente vai chamar de motivações internas, a gente pode dizer que são estados psicológicos do agente, ou estados mentais, ou estados intencionais, né? Que aqui eu vou supor que todos significam a mesma coisa. Então, teus estados psicológicos vão pensar estados psicológicos relevantes para a ação. Teus desejos, tuas crenças, tuas intenções, né? Então, esses podem constituir razões para agir. Mas, assim, também é uma questão muito complicada, porque razões para agir podem ser de muitos tipos, né? As razões podem ser normativas, elas podem ser motivadoras, elas podem ser explanatórias. E também existem diferentes perspectivas. Então, alguém pode pensar que uma razão normativa para agir é um fato no mundo. E outros, com uma diferente ontologia sobre razões, podem pensar que razões para agir são um estado psicológico, como uma crença do agente. Isso varia um pouco, mas, para simplificar, vamos pensar que, sim, que são estados internos do agente. Estados psicológicos, nesse caso, e não qualquer um. Alguns que são particularmente relevantes, para a ação, como desejos, crenças e intenções. E daí, então, teríamos que pensar que eu tenho alguns estados psicológicos relevantes para comparecer a essa live, nesse momento. E que, antes de eu apertar aquele botãozinho, em que eu peço para entrar aqui na live, eu posso decidir, participar ou não. Então, digamos que eu faça uma escolha. Ou, sei lá, talvez quando você me enviou o e-mail pela primeira vez, me convidando, eu podia tomar essa decisão. E aí, o que varia nessa discussão é se eu poderia ter agido de outro modo naquele momento, tudo mais, permanecendo igual, ou se eu teria que ter razões diferentes para agir de outro modo. Dito assim, parece um pouco solto. Então, na verdade, esse é um ponto que precisaria aprofundar um pouco para se entender. porque, no fim das contas, são algumas teorias diferentes sobre livre-arbítrio. E esse tipo de conceituação, se a gente conceituar de uma maneira diferente livre-arbítrio, liberdade de ação, a gente, acho que só percebe por que isso é relevante quando a gente pensa nas teorias que se desenvolvem a partir disso. Então, tudo isso gira em torno de uma discussão que atualmente está muito focada no determinismo, determinismo causal. Mas, em princípio, o que a gente quer dizer com ação livre é uma ação que uma gente escolheu agir sem nenhum tipo de constrangimento. Ninguém está me obrigando, ninguém está me fazendo agir daquela maneira. E também, eu poderia ter agido de um outro jeito. Olá, eu sou o Lamarinho, faço mestrado em filosofia, ofereço para vocês um curso introdutório, leve e didático sobre como argumentar como um filósofo. O curso custa somente 40 reais e não 39,99 para te iludibriar, porque um bom filósofo não faria isso. É um curso de 40 horas com explicações e exercícios. O que você acha de aprender a argumentar como um filósofo? Clica no link do comentário fixado e você vai aprender tudo sobre isso. e você vai aprender